O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Hoje é o dia do Dr. Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista da Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama. Gente, hospital lindíssimo que vale a pena você conhecer. Então é só entrar em contato e tenho certeza que vai te agradar. Então tem o Dr. Augusto, oftalmologista, ele é cirurgião e o parceiro dele, Dr. Paulo Igor Rauer. Ele que é especialista em retina. Então é chegar e conferir. Na sequência, eu estarei então entrevistando o nosso fotógrafo artístico, Luiz Gonzaga, que fez uma viagem linda agora. Poucos dias ele só chegou e eu já convidei ele para vir no programa para contar as novidades. Como foi a sua viagem? Ele não foi sozinho. Eles viajam em equipe, né? Então nós vamos conversar com ele a respeito do assunto. Eu vou e volto lá na clínica com o Dr. Augusto, com Oftavita, hospital oftalmológico. Dr. Augusto Legnani Neto e também Dr. Paulo Igor Rauer. Então vale a pena conhecer. Eu vou e volto já já. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Então agora nós vamos diretamente para a clínica Oftavita, hospital oftalmológico da nossa cidade de Umarama. Mas só que o hospital oftalmológico atende todos os municípios. Se você é de outro município e você gosta do Dr. Augusto, ele é um tremendo de um profissional. Não só ele, mas também Dr. Paulo Igor Howen. Ele é especialista de retina. É um grande médico. Vale a pena conferir. Isso é na nossa cidade de Umarama. Vamos lá. Bom, eu acho, dá a impressão que eu estou mais feliz que ele, até pela clínica, porque eu acompanho o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, há 17 anos. Então eu estou muito, mas muito feliz por ele. Hoje ele já está assim, com a barba um pouquinho branca, está um homem assim grisário, mas muito elegante. Quando eu conheci ele, ele estava de cabelinho bem pretinho. Mas uma trajetória linda, maravilhosa, um caminho muito abençoado, bem trilhado, com sucesso. Está feliz? Muito feliz, Thamiris, muito feliz. Muito feliz. Aqui o espaço é uma realização. A gente está aqui em cima do card, tá? O Oftavita. Agora vocês passando aqui na frente, a gente já tem na fachada ali a nossa identificação. Esse prédio aqui funcionava a parte de radiologia do Márcio. O Márcio é um grande amigo, ele fez um excelente negócio para que a gente pegasse os dois andares de cima aqui e conseguisse fazer o que era um sonho da gente. Um hospital oftalmológico, um hospital de especialidade, com espaço de sobra, com três salas cirúrgicas, com oito consultórios, com espaço para exames complementares. A gente conseguiu adquirir o que tem de mais moderno na oftalmologia. Então, se vocês vierem aqui, vocês vão ver o que tem de mais moderno em laser, mais moderno em exames. Nós temos tudo aqui na clínica para melhor atender vocês. Então, esse espaço aqui realmente é a realização de um sonho. Ele ainda está em fase final, né? Ainda tem alguns ajustes para serem feitos. Ainda falta o terceiro andar ficar pronto. Eu acho que até o final do mês a gente vai ter tudo pronto, mas realmente me dá muita felicidade. E é uma questão de muito orgulho de ter isso aqui, de ter conseguido chegar nesse ponto. E a Tamir está aí me acompanhando desde o meu começo aqui. Verdade. Desde o meu começo, desde quando era só um consultório, quando a gente só tinha uma lâmpada de fenda. E foi adquirindo exames, foram adquirindo aparelhos. E hoje a gente conseguiu chegar nisso aqui que eu considero, assim, um serviço de ponta. Um serviço em que vocês não vão achar nada melhor em lugar nenhum que vocês forem procurar. Vocês podem achar coisas iguais ou da mesma qualidade. Mas de maior qualidade hoje em dia eu acho muito, muito difícil. Porque conseguimos trazer o que tem de última tecnologia em todas as áreas que a gente atende e o que a gente faz. Então, realmente me deixa muito feliz de estar aqui. E quando os pacientes vêm, o retorno que eles nos dão, a felicidade que eles têm de ver o tipo de ambiente. Que é um ambiente que a gente queria que tivesse uma carinha de clínica, mas o espaço é tão grande que todo mundo vai achar que é um hospital mesmo, né? Então, ficou um hospital, mas a gente quer dar aquele atendimento de clínica que a gente sempre deu. Então, eu acho que daqui a um mês vocês vão ter a felicidade de ter todo esse ambiente pronto. Mas já estamos atendendo aqui, já temos a aparelhagem funcionando, a parte de exames está toda concretizada. Eu acho que até na próxima semana a gente vai ter a parte cirúrgica também, toda correta e toda acontecendo aqui dentro da clínica. E, gente, venham conhecer. Se vocês são da região, quiserem conhecer o espaço, virem aqui consultar com a gente, vai ser uma felicidade muito grande. Doutor Augusto, já que você está falando a respeito, Oftavita é um hospital oftalmológico. Então, quer dizer, a pessoa vem consultar, se você precisar fazer a cirurgia, tudo, é tudo por aqui que acontece. Tudo aqui na clínica, tudo aqui na clínica. Olha que bacana, gente, não precisa ir para outro lugar. Nossa ideia é que a gente conseguisse dar um atendimento total na nossa área oftalmológica. E devido ao espaço que a gente fez, a gente provavelmente vai englobar algumas outras áreas também. Porque temos consultórios de sobra e temos a área de sobra. Então, a gente tem um centro cirúrgico bem aparelhado, que pode ser usado por outras áreas também. A gente fez as entradas, são três entradas diferentes. Então, a gente tem, pegando o elevador, terceiro andar, vocês vão ter a entrada dos consultórios principais, que são quatro consultórios na área superior, onde vai funcionar essa área de administração e consultórios. No segundo andar, onde estão as nossas praças, os nossos pátios, pátios diagnósticos, com os lasers oftalmológicos, com os exames oftalmológicos, tudo no segundo andar. E no segundo andar também, nós temos uma outra entrada, que você entra por uma rampa. Nessa entrada, você tem acesso direto ao centro cirúrgico. E esse centro cirúrgico tem uma entrada toda separada, então pode ser usado por outros profissionais e por outras especialidades. E a gente espera que o Moorama faça proveito desse espaço, que a gente fez com muito carinho e com muita dedicação. Com certeza. Equipe formada? Equipe parcialmente formada. A gente tem espaço para outros profissionais aqui. Isso é bom. Eu acho que logo, logo, a gente vai ter outros profissionais se juntando a gente, assim que a gente terminar de organizar essa parte de gerência, administrativo. Então a gente quer ter mais profissionais, porque espaço tem. Ótimo. Então, profissionais, quero um espaço bem bacana mesmo, legal, aqui. É só conversar com o doutor Augusto, né? Isso é muito bom. Gente, nós vamos ter muito tempo para conversar com o doutor Augusto, mas eu tenho umas perguntinhas que não dá para deixar para depois. Mas estamos felizes e desejamos, é claro, todo sucesso para você. Você já é um profissional de sucesso. Todos esses anos que eu conheço o doutor Augusto, ele cuida de mim também. Eu também sou paciente dele. E como você que está aí acompanhando também, o doutor Augusto, com certeza, também é paciente. Se não é, consultou às vezes uma vez com ele, mas é um ótimo profissional, viu? Eu sempre falo que eu sou suspeita a falar, mas eu recomendo. Bom, vamos lá então com a pergunta. Eu recebi uns e-mails, e que é bastante interessante, até comentei com o doutor Augusto, que eu nunca recebi, na verdade, uma pessoa falando de um problema que ela tem, né? Então, eu vou passar para vocês também da forma que ela passou. Doutor Augusto, tenho coloboma nos dois olhos. Já fiz cirurgia de catarata. E há dois anos, eu tive descolamento de retina no olho direito. E estou com óleo de silicone. O médico acha que é arriscado a retirada do óleo. O que fazer, doutor? Me ajude. Olha o desespero da pessoa, né? Estou com a visão ruim, apesar que a visão já não está boa há tempo, né? Mas me ajuda, porque no olho esquerdo, a visão também é bem complicada, doutor. Doutor, isso mexe estar comigo, sabia? O que é isso, doutor? Eu nunca te fiz, nunca fiz uma pergunta assim. O coloboma, gente, o coloboma é quando não há o fechamento de algum tecido do olho. Os colobomas podem ser da pálpebra, podem ser da íris, podem ser da retina ou até do nervo óptico. Então, durante a fase embrionária, na hora que esses tecidos estão se formando, esse fechamento não é completo e daí se forma um defeito, uma parte onde não é formado o tecido, que a gente chama de coloboma. Para atrapalhar a visão dela, provavelmente esse coloboma é de retina. Se ele fosse do nervo óptico, aí a visão ia ser muito baixa. Então, quase sem proveito, uma visão de um coloboma do nervo óptico. Então, provavelmente o coloboma é só da retina. O que causa um defeito, causa uma baixa de visão, mas ainda é uma visão que tem funcionalidade. No caso dela, o que ela precisa é um retinólogo. Ela precisa conhecer o Dr. Paulo Igor, ela precisa falar com um bom retinólogo. Às vezes, uma segunda opinião, eu não sei quem a operou, tá? Provavelmente um bom retinólogo, mas se você quer uma opinião, você precisa consultar um retinólogo de confiança. Esse retinólogo vai te falar o que é possível. Às vezes, a gente opta por não retirar esse óleo, porque a retirada desse óleo pode fazer com que a retina descolhe novamente. Mas o único jeito da gente saber isso é avaliando o caso em consultório. Então, pra você, querido, eu recomendo que você procure um bom retinólogo. Se você é da região aqui, o Dr. Paulo tá aqui na clínica, venha conhecê-lo. Se você for de mais longe, procure uma segunda opinião na sua região mesmo, alguém que você saiba que faça bem essa cirurgia, um bom cirurgião de retina. E veja uma segunda opinião, vê se ele tem uma opinião diferente do seu médico. Mas, imagino que seja um profissional muito capacitado e tenha o porquê de ter sugerido isso. Mas, se você quiser alguma coisa, eu sugeriria essa segunda opinião. Como sempre você falou, né? Nunca vá na primeira opinião. O Dr. Augusto sempre vai lá. Isso eu vou levar pra minha vida e passei já isso pra minha família. Consulte o médico. Mas, tenha a segunda opinião. Eu vou ter a terceira. Se o primeiro acertou, volta lá no primeiro, então, que tá tudo certo. Doutor, qual é a função do silicone no olho? É injetado o silicone? Mas, qual é a função dele? É, quando a gente pensa no silicone, a gente pensa no silicone cirúrgico, né? É injetado, não? É o próprio? O óleo, ele é... Se você for ver o óleo de silicone, ele é como um óleo de cozinha. Tá. A densidade dele. Sim. Ele tem duas densidades diferentes. Pode ser de 1.700 milidaltons, pode ser de 5.000. Quanto mais denso, mais pesado ele é. Qual que é a ideia do óleo dentro do olho? Porque, quando você cola a retina, você não prega ela. Ela meio que cola por força osmótica lá no fundo de olho. Ela cola por si só. E daí, o que eu faço? Às vezes, eu injeto o gás. Aí, esse gás vai empurrar a retina lá. Só que esse gás, durante o tempo, ele vai sendo trocado por líquido. E o líquido não tem uma densidade grande pra fazer, como a densidade é do gel do olho, o morvítrio. Ele não consegue fazer a retina ficar colada lá, a menos que ela esteja bem colada. Então, quando a gente tem defeitos muito grandes na retina, a gente coloca um óleo de alta densidade pra que ele empurre a retina pro local dela. Pra que ela não queira enrugar novamente ou descolar novamente. Ela tem que se ficar lá. É. Então, se você for ver o óleo de silicone, você vai olhar e você vai achar que ele é um óleo de cozinha. A aparência dele. Claro, ele não é um óleo de cozinha, né gente? Mas é um óleo próprio do olho. Ele é um óleo próprio. Por que de silicone? Porque o silicone, a gente sabe que ele não é reconhecido pelo nosso mecanismo de defesa. Por isso que a gente usa em próteses. Porque o silicone, o corpo não reconhece como estranho. Entendi. Então, o corpo não vai atacar, não vai inflamar esse tecido. Então, esse óleo de silicone, ele vai ser inerte no corpo da pessoa. Ele não vai causar nenhuma inflamação. Por isso, tem que ser um óleo de silicone. Se fossem outros tipos de óleo, com alguma impureza, o que acontece? O organismo reconhece aquilo como estranho e começa a inflamar. Começa a tentar destruir esse óleo. Por isso que a gente usa o óleo de silicone. Por isso que quando a gente pensa numa prótese, numa órtese, ou elas são de silicone ou elas são de titânio. Porque esses materiais são inertes no corpo. Eles não apresentam um fator inflamatório para o corpo. Interessante. Eu fiz a pergunta porque eu achei interessante. Pensei que era injetado até. Vamos lá para a segunda pergunta. Eu teria muita pergunta em cima disso, mas vamos continuar. Eu tenho uma verruga e quero muito tirar. Que é nos cílios que a gente fala. O doutor Augusto explica melhor. Eu tenho uma verruga e quero muito tirar. Cresceu bastante, doutor Augusto. E atrapalha a minha autoestima. E atrapalha muito a minha visão também. Às vezes a minha mãe enrola para marcar um médico para mim. Tadinha. Tá reclamando. Bom, querido, é cirúrgico, né? Tem que procurar o oftalmologista e o oftalmologista que vai fazer essa retirada. Dependendo da área, da região, tem alguns poréns. A cirurgia tem que ser diferente, mas a verruga, ainda mais nesse caso estético, é a retirada. Não tem jeito, né? É complicado ou não? Não, dependendo do local, a gente tem que fazer uma cirurgia um pouquinho mais extensa para a recuperação estética. Por exemplo, quando é no meio dos cílios, se você só te retirar essa verruga, vai ficar uma falha nos cílios. Se ela for um pouco acima dos cílios, aí esse problema já não existe. Então, às vezes a gente tem que fazer a retirada total do tecido e juntar de novo esses cílios para que não fique um defeito neles. Ai, que interessante. Então, tudo depende do local. Daí a cirurgia pode ser um pouco mais extensa, mas não é nada que a gente está... E essa cirurgia vai ponto, tudo? Dependendo do local. Do local, talvez até tamanho da verruginha, né? Dependendo do local. Tem algumas verruguinhas que é só cauterizar a região, retira a verruga, cauteriza a região e tudo bem. Não precisa ponto nem nada. Mas tem umas que a gente precisa refazer a pálpebra. Depende do local dela para um melhor resultado estético. Porque também não adianta nada tirar a verruga e deixar sem cílio, né? Ainda mais para a mulher, né? Ficar uma falha lá no meio dos cílios. Não vai, não, não. Ficou pior o remendo. É verdade. Vamos lá. Maria Sofia. Tenho diabetes tipo 1 e preciso operar a catarata. Qual o grau de perigo, doutor Augusto? Se o diabetes estiver controlado... Não tem perigo nenhum. Aliás, até é importante que você opere essa catarata para o tratamento do diabetes no fundo de olho, né? A gente precisa ter um fundo de olho claro. Às vezes precisam fazer aplicações de laser e outras coisas. Então, a retina tem que estar visível. E para ela estar visível, você tem que tirar essa catarata. Então, mais do que corriqueiro fazer isso. Claro, claro. O paciente tem que estar com o diabetes controlado, né? Um diabetes controlado aumenta o risco de infecção, mas você tem que estar com o diabetes controlado por vários motivos, né? Não só pela infecção do pós-operatório. Então, isso aí eu nem levo em conta. É obrigação estar controlado. É verdade. Porque se o diabetes está descontrolado, tudo fica descontrolado no organismo. Não é só o olho, né? Então, a parte infecciosa é mais arriscada. Exatamente. Então, é bom cuidar, sim. Sempre bem controladinho. Doutor Augusto, fiz cirurgia de catarata e na primeira semana inflamou meu olho. E o olho ficou muito inchado. O que pode ter acontecido? Estou com muito medo. Voltei ao médico e ele falou que é normal. Será que é mesmo, doutor? Sim, tem alguns olhinhos que inflamam mais. Sério? Tem. Tem uns que chamam atenção por essa inflamação. Às vezes até a gente fala, ué, o que houve diferente? Tem alguns olhinhos que inflamam mais. Agora, o importante é se ela compensou, se ela melhorou. Inflamou bem, mas aumentou o colírio e melhorou, perfeito, sem preocupação. Inflamou bem, mas não está controlando, continua inflamado, volta lá no teu médico conversar de novo. Mas, assim, a via de regra é na primeira semana, às vezes nos dois, três primeiros dias, acontece a inflamação excessiva. Que até em alguns pacientes a gente chama de TAS, que é uma inflamação exagerada mesmo. E a gente consegue controlar, às vezes a gente precisa usar até corticóide fioral para controlar essa inflamação. Mas, dois, três dias depois de iniciar o tratamento, essa inflamação tem que diminuir bastante. Diminuindo, melhorando de dor, não tendo olho vermelho, tranquilíssimo, vai recuperar bem. Então, está aí a dica. A nossa última pergunta. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata há um tempo e eu tenho muita dor no globo ocular e tenho dor de cabeça. Isso é normal? Sim. Às vezes a dor não é nem pela cirurgia de catarata. É que quando a gente tem uma cirurgia, alguma coisa, a gente sempre fica com essa referência. Tudo que eu sinto é pela cirurgia, porque aquilo ali marcou o meu tempo. Eu digo que agora as pessoas falam que tudo é pós-Covid. Tudo que acontecer na vida da pessoa agora vai ser pós-Covid, porque o Covid passou pela gente e marcou o ano de 2020. É. Mas não necessariamente tudo está relacionado ao Covid. Verdade. Só porque aconteceu depois. As dores oculares também, elas são comuns. Se você for pesquisar, os pacientes que nunca operaram e perguntaram se eles têm dor, é comum terem dor. Então, nem sempre a dor ocular é pela cirurgia. Existem alterações na lente intraocular que podem causar dor? Existem. São raras, mas existem. Então, procura o seu oftalmologista, vê se tem alguma alteração. Se ele falar que não tem nenhuma alteração, você é parte das pessoas que têm dores oculares recorrentes. Existe, inclusive, um tipo de dor de cabeça, que é um tipo de dor de cabeça enfacada, que a gente chama. Stabbing headache, que é uma pontada que você sente atrás do olho, que não tem uma causa específica. E é verdade, eu também já senti. Tem pessoas que têm essa pontada, daí elas vêm aqui e me perguntam, o que houve? Por que eu tenho pontada? Porque é uma coisa meio esporádica, né? Não é sempre, às vezes. Lá, uma vez ou outra, naquela pontadinha. Como eu faço para não sentir a pontada? A gente sabe que essa pontada tem muita relação com enxaqueca, cefaleia, as dores de cabeça. Os fatores estressores são o problema, sabe? Então, a gente tenta regrar essa vida para que não aconteçam eles, mas... Ah, a vida da gente é uma sucessão de estresse, né? Não, mas é verdade mesmo. É um estresse, uma preocupação muito grande. A noite que você não dorme bem, às vezes você levanta com dor de cabeça. Já acontecem as pontadas, já ficam mais propensas. Então, já ficam relacionando a outras situações. É, e daí sempre a pessoa relaciona com a cirurgia. E às vezes o paciente fala assim, esse me dá a pontada e esse não dá. Os dois operaram. Só que esse é por causa da cirurgia e esse. Então, nem sempre é por causa da cirurgia. É que aquilo ali marcou uma data para você. Então, nem tudo que acontecer no teu olho depois da cirurgia tem relação com a cirurgia. Aliás, os acontecimentos do primeiro ano podem ter relação. A partir dali, dificilmente terão relação com a sua cirurgia. Verdade. Doutor Augusto, já que a gente está falando nisso, por que que às vezes, né? Eu, claro que é meio esporádico, mas às vezes acontecer de ter uma dor de cabeça muito forte e o globo ocular parece que dói muito também e que você tem que fechar os olhos e ficar quietinho. Isso pode ser uma enxaqueca. Eu sei que você também tem uma parte do teu curso que você fez de neudo, né? O que que pode ser isso? É que, assim, o que dói na cabeça não é o cérebro, não é o tecido cerebral. O tecido cerebral não tem enervação dolorosa. O que dói são as meninges que recobrem o cérebro. Essas meninges que recobrem o cérebro, elas são contínuas até a parte de trás do olho. Então, o nervo óptico atrás do olho também é recoberto por essa mesma meninge. Então, a sua dor de cabeça, ela pode ter essa continuidade com o seu olho, muitas vezes, por quê? Porque a enervação é conjunta. Então, se você tem uma dor de cabeça, quem está doendo é a meninge que envolve o cérebro. E essa meninge, ela vai até atrás do olho. Ela vai pelo nervo óptico até atrás do olho. Então, essa dor retroarbitária com dor em cefaleia, ela é muito comum. Então, não necessariamente é causada pelo olho. Pode ser uma cefaleia mesmo referida no olho. E existem casos em que a dor ocular, que é a força astenopeica, pode também ser referida na cabeça. Então, pode ser uma ida e uma volta, pode ser os dois. Verdade. Eu sei que a tua formação também, né? Você entende um pouco disso aí. Mas é isso. Parabéns. Muito obrigado, Tamiris. Pessoal de casa, quiserem vir aqui. Nós estamos em endereço novo, na Avenida Celso Garcia. E aqui a gente tem o nosso logo do hospital, Ofta Vita. Vocês vão passar ali na frente, vocês vão ver. Para quem é de Moarama, sabe muito bem, tem a Cantina da Sardinha aqui na frente. É bem antiga e famosa. Nós estamos de frente com a Cantina da Sardinha, onde funciona o card. O card funciona ali no térreo. Nós somos o andar, o segundo andar e o terceiro andar, tá? Quiserem vir aqui consultar com a gente, a gente já está atendendo aqui. Nosso telefone, o 0796, continua funcionando. Temos um telefone novo de trabalho, tem vários celulares que a Tamiris vai colocar aí para vocês, tá? E, gente, fiquem à vontade, vai ser um prazer vê-los aqui. E quando vierem aqui, fala que viram a gente na Tamiris, que é muito importante para a gente. Ah, é verdade. Façam esse, tá? Porque quando eu fiz a minha cirurgia de catarata, a gente foi um sucesso e continuou sendo sucesso. Isso está fazendo um bocado de tempo aí. Uns 7, 8 anos por aí. Tá bom, né? Tá ótimo. Eu também estou enxergando o bem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, senhora Augusta. E parabéns pela Clínica Nova, que está um show. Tenho certeza que quando vocês chegarem aqui, vocês vão falar a mesma coisa. Tamiris é tudo muito lindo. É muito lindo. Para melhor atender vocês. Vocês acompanharam essa matéria que eu fiz com o doutor Augusto lá na Clínica Nova. E ele está todo feliz, eu também estou. Muito feliz mesmo. Porque o doutor Augusto tinha acho que 4 anos e pouquinho de formação quando nos encontramos com o programa da Tamiris. Então, e ele está até hoje. Isso é muito importante, é muito bom e é gratificante para mim. Eu vou para o comercial e volto já já com o senhor Luiz Gonzaga. Ele que é fotógrafo artístico, né? Aliás, ele é fotógrafo natureza. Vamos falar assim. Eu volto já. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do comercial, então vamos conversar com o meu grande amigo, o senhor Luiz Gonzaga, que chegou da viagem e foi fazer um tour. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. É uma alegria estar aqui de volta. Muito obrigado pelo convite. Eu quero saber das coisas. Um abraço também para todas as pessoas que te assistem. Obrigada. Eu te agradeço por estar aqui. Vamos começar pelo começo. Eu sempre falo, tudo tem um começo, tudo tem um fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Vamos conversar agora para onde o Luiz Gonzaga foi. Pois é, o Luiz Gonzaga tinha um desejo muito antigo, um projeto, né? De conhecer o velho continente, a África. Isso desde 2016 que eu estava fazendo esse projeto, depois aconteceram outras coisas, veio o lançamento do livro. E aí veio a pandemia. Ah, verdade. Tivemos que adiar, né? Abortou o teu sonho. Mas agora a oportunidade surgiu. Nós ficamos lá cerca de 20 dias. Passamos pela Etiópia e depois fomos até a Namíbia, onde rodamos cerca de 3 mil quilômetros pelo deserto e pelas diferentes atrações que tem lá, os povos originários. Foi uma maravilha. Voltei encantado. Você voltou encantado. E como que você se vê com o fuso horário? Olha, há uma diferença na Etiópia de 5 horas de fuso horário em relação à nossa, né? Sim. E na Namíbia, de 6 horas. Depois de 20 dias lá, eu estou acordando aqui, tipo, 2 horas da manhã, achando que são 8 horas da manhã, querendo tomar café da manhã. Já acorda assim, ele já está imaginando aquele cafezinho na mesa. Exato. E é 2 horas da manhã. Não tem café da manhã. Mas ainda estou me acostumando, mas em breve passa isso que nós chamávamos de jet lag, né? Jet lag, exatamente. Luiz Gonzaga, você foi para lá, vocês foram numa turma. Daqui de Umarama... Só você. Foi só eu, né? Mas eu conheci um fotógrafo, ex-fotógrafo da National Geographic, também fotografou para redes de televisão. E ele resolveu formar grupos para ir para o Velho Continente, né? Ele tem, por exemplo, 9, 10 viagens para a Namíbia, diversas para a Etiópia. Agora, no carnaval, ele deve fazer Quênia e Tanzânia, né? Então, ele tem bastante experiência, é uma pessoa bastante segura. E o grupo tinha 9 pessoas que nós nos encontramos lá em Guarulhos. Ah, aquela turma toda você encontrou no caminho já. E aí, conseguimos um coletivo lá com guia, com cozinheiro e tal, e aí nós cruzamos lá o deserto, 3 mil quilômetros, como já disse, né? Com esse coordenador maravilhoso, esse fotógrafo maravilhoso que nos levou, que é o Márcio Liza. Márcio Liza. Márcio Liza. E quero fazer outros projetos com ele. É, você gostou bastante. Gostei muito da experiência, foi muito bom, realmente foi muito bom. Esse sonho, era um sonho que estava já há anos, né? Ali no forninho, aquecendo, até que o Luiz Gonzaga resolveu fazer essa viagem. Qual era o teu intuito dessa viagem? Bom, eu sou primordialmente fotógrafo de natureza, né? E nós já viajamos aqui o Brasil inteiro, conhecemos nossos animais, conhecemos a nossa gente. E eu queria alargar esse horizonte. E eu sempre tinha na minha memória, no meu pensamento, que os povos são diferentes, o relevo, as paisagens são diferentes, as pessoas são diferentes. Eu queria ver isso. E foi isso que eu fui buscar. E sim, tudo é diferente e tudo também é muito lindo. Agora esse diferente, o que é tudo diferente, que é tudo lindo? O que tem de diferente de nós, por exemplo, do nosso país? Olha, primeiramente, tem vastas regiões de deserto, onde o clima, pela manhã, 2 graus. Gente, é meio frio, né? Exato. De tarde, em torno de 20 graus, um vento cortante que vem do Polo Sul, durante todo o dia, mesmo nos momentos mais quentes. E se torna mais frio também. Exato. E, então, tem vastas regiões de deserto. Uma outra coisa muito diferente, por exemplo, na região de Sussuvisley, as dunas, a Duna 45, considerada a duna mais elevada, mais alta do mundo, são vermelhas as areias. Deve ser lindo. É muito lindo. Aí bate o sol, aquele contraste mais escuro com aquela duna vermelha, você imagina... Nossa, a beleza disso tudo. A beleza do lugar. Em Dead Valley, existia um rio há milhares de anos, que as dunas empurraram para outro local. Então, sobrou a laje do leito do rio, em volta temos dunas e no meio um bosque de acássias que estão em processo de vitrificação, de petrificação, aliás. De petrificação. Então, isso é um cenário que eu nunca vi igual. É indiscretível. Eu acho que não há igual no mundo. É emocionante. Eu imagino. E temos também, os povos são muito diferentes. É. Os povos são muito diferentes. Nós visitamos três etnias diferentes, né? Nós visitamos os povos ereiros. As mulheres se vestem de forma bem colorida. Tem um chapéu assim com... Parece chifre, mas é na verdade um chapéu assim, em homenagem ao gado que sustenta a atividade deles. Então, por isso que tem mais ou menos um modelo assim como chifre, né? Por motivo do gado. E vimos também os povos rimbas, que as mulheres, por exemplo, não têm água no local, né? Todos os lugares que eu visitei, eu não vi nenhum rio com água. Todos os leitos do rio são secos. Então... Mas é normal isso? É normal. Eu não sei se em outras estações do ano ocorrem chuvas torrenciais ou não. Eu não pesquisei. Mas, por exemplo, nessa etnia rimba, as mulheres, elas fazem a sua proteção da sua pele com a raspa de uma pedra. Então, a pele fica meio avermelhada. Então... E aí, a água nesse local, só tem um compressorzinho que puxa a água que serve para beber. Então, o pessoal lá não toma muita água? Eu não sei. Deve tomar, assim, para se alimentar naturalmente, mas não tem água para as outras atividades. Olha que interessante, gente. Então... E temos também, eu acho que o ponto alto da viagem, os povos Bushmen, que são povos coletores. Eles são um pouquinho menores, são pequenos. E... São encantadores. E eles estão, segundo informações, eles estão, por exemplo, em declínio. A língua é não escrita, de tal forma que, quando isso passar, ou essa língua deixar de ser divulgada, de geração em geração, possivelmente esse povo estará extinto. Eu fiquei muito emocionado lá quando eu entrei. Fiquei muito emocionado, cheguei quase a chorar lá, né? Porque... frutas para comer e tal, é o que eles comem. E... Uma coisa também, talvez apareça alguma fotografia que eu enviei. Sim, tem muitas fotos aí para você estar vendo. Você vai perceber, por exemplo, que as flechas deles são pequenininhas, assim, as flechas e os arcos. Para caça. Diferentemente do nosso povo originário, que a flecha é grande e o arco também é grande, a nossa flecha, ela mata por contundência física. A deles, não. A deles é pequena porque eles matam por envenenamento. Eles matam os animais para comer por envenenamento. Que na pontinha dela tem... Exato. Então, a flecha não precisa ser grande. Ela bateu no animal e eles seguem o animal e depois eles abatem e consomem. E é um povo que não planta, não colhe, nada. Eles são coletores. Eles são coletores. É emocionante. É emocionante. Colhe aquilo que a natureza dá. Exato. Aliás, Tamire, se você me permitir... Fique à vontade. Eles nos comunicaram que desde quando começou a pandemia, que eles estão sem professor. Nossa. Para as crianças. São 17 crianças naquela comunidade que eu visitei. E existe um loje perto, um hotel pertinho, onde eles dão a estrutura para que nós, turistas ou fotógrafos, quando vamos lá, a gente usar aquele loje e visitar essa comunidade e, ao mesmo tempo, ajudar essa comunidade. Sim. Esse loje oferece estadia completa para quem for lá e quiser ser professor, mesmo que por uma pequena temporada, três meses ou seis meses que seja, mas não oferece o aéreo. Então, o motivo de eu estar dizendo isso para ti e para as pessoas que estão nos assistindo é que é uma oportunidade. se algum acadêmico que estiver fazendo alguma cadeira de antropologia, um doutorado em antropologia, isso é uma grande oportunidade. Para ir lá, por exemplo, passar três meses e escrever uma tese de doutorado, conhecendo um povo maravilhoso deste, com tanta história. Nossa. E dar aula para essas crianças. Maravilhoso. Que judiação, né? Pois é, são as coisas que a gente, as experiências de viagem, né? E coisas, situações que nós não imaginamos, né, doutor Luiz? Exato. Porque a gente só vê as coisas em volta da gente. Eles precisam de tudo, na verdade. Eles vivem sem minutos, né? É o costume deles. Me disseram na viagem que em determinado local lá fizeram casas de alvenaria para eles e eles dormem do lado de fora. Preferem assim. Exato. É a cultura, né? É a cultura do povo. Mas é emocionante também isso. E além dessas pessoas, né? Das etnias que você esteve lá, que você acompanhou tudo. E os animais, as aves? As aves que você gosta muito de fotografar. Tudo. Olha, é bastante diferente também, né? A Namíbia não é um lugar de vasta presença de animais selvagens, né? Mas tem também. Não é como outros países, como Quênia, Tanzânia, que você vai fazer safari. Na Namíbia, no deserto, em alguns locais, tem buracos d'água, que eles chamam, né? No Etosha Park, onde nós visitamos, tem esses buracos d'água e a gente fica no loja, no hotel e aí pega o equipamento ou quem quiser apenas contemplar, vai para perto do buraco d'água e lá a gente avista elefantes, girafas, rinocerontes. Eu tive a alegria de ver rinocerontes com filhotes, que é muito raro de ver, né? Até as pessoas comentaram comigo. Muitos antílopes. Ai, meu Deus. Muitos antílopes. As gracinhas, as tão bonitas. Zebras lindas. Ai, imagina. Lindas, né? E então, em palas, né? Que faz parte dos antílopes. Então, é muito interessante. Inclusive à noite. É um desafio muito grande fotografar animais à noite, né? Porque a luz é quase nenhuma. E a fotografia é luz, todo mundo sabe disso. Na escuridão também federal, como dizem. Então, é um desafio. É um desafio. Tem algumas fotografias noturnas lá, que... Muito ruído, né? Da fotografia, por causa da falta de luz. É um desafio muito grande, mas é muito gratificante. Ai, imagino. É porque você, no teu livro que você me deu, autografado até por você, né? São pássaros lindos, animais lindos. E de uma resolução maravilhosa. Você trabalha com lentes bem especiais. Sim. Eu uso teleobjetivos muito longos, né? Muito precisas. Estou trocando tudo. Cheguei da... Chegou com a corda toda, viu, gente? Cheguei trocando tudo, porque já temos a tecnologia mais nova, né? As mirolés, né? E, então, diferentemente daqui, os pássaros, lá, pelo menos, eu não vi. Pássaros voadores muito grandes. Aham. Né? Mas eu vi, por exemplo, aquele pássaro secretário, aquele que fica no solo e ele pisa nas serpentes, né? Ah, eu já vi alguma coisa assim, em filme, lógico, né? Esse eu vi. Então, tem muitos desses pássaros no solo, caçando no solo. Então, aqui pra nós a gente vê muito pássaro voador, né? E lá eu vi bastante pássaro no solo. E pequenos pássaros nas árvores também, mas os maiores que eu vi foi no terreno mesmo, no solo. E os pássaros bem coloridos? Foi pouco? O pássaro secretário, ele é... Bem colorido? Ele é cinza. Cinza? Ele é cinza, até não tem muito... Eu vi uma ave de rapina lá, infelizmente, não me lembro o nome pra te dizer também. Ele é cinza também, com um bico meio laranja. Hum, tá excelente. Isso. E tem um pássaro que eu fotografei bastante lá, que ele é meio azulado, esverdeado, mas quando bate o sol. Ele é pequenininho e quando bate o sol que ele vira, que ele se vira assim e tal, você percebe a... Ah, um furta-cor. Isso. Você percebe essa nuance. Infelizmente, eu ainda não tive o tempo suficiente pra dar uma geral nas fotografias. Eu trouxe mais de oito mil fotografias. Meu pai. Então, eu tenho aí, mais ou menos, uns 60 dias pela frente, 90 dias pela frente pra trabalhar isso. Então, não deu ainda pra estudar a fundo, dar uma olhada nas espécies, né? Dar uma geral em tudo isso, ver o que tá mais bem definido ou não. Mas, vamos fazê-lo. Com certeza. Luiz, você, nas fotos, né? Tem uma turma, vocês estão de vão, eu acho, né? É, na verdade... Ou aquelas pessoas que vocês encontraram por lá, ou fizeram amizade, como que é? Olha, nós estávamos com dois casais de Minas Gerais. É uma arquiteta de Curitiba, um fotógrafo de Colombo, ali perto de Curitiba também. Tinha o Márcio, que é nosso... Guia. Que é o nosso guia, nosso coordenador, né? E este que vos fala, né? É que você, lógico. Então, e nós nos encontramos ali em Guarulhos. Uma senhora também, a Elaine. A Elaine é do Rio Grande do Sul, uma ex-desembargadora do Tribunal Superior Eleitoral do Rio Grande do Sul, uma pessoa maravilhosa. E chegando em Windung, na capital da Namíbia, nós praticamente tomamos posse de um veículo que ele parece um coletivo, um ônibus atrás, mas na frente ele é um caminhão. Tem toda a estrutura, inclusive locker para botar as malas e tudo mais, né? E foi nesse veículo que nós viajamos, 3 mil quilômetros. Média de 300 ou 400 quilômetros por dia. Média de uma noite por local, por hotel. E, eventualmente, duas noites. Então, foi uma aventura, é punk, tá? Tem que estar em... Não, eu imagino. Tem que ter disposição, levantar às 5 horas, 6 horas da manhã e ter vontade. Agora, eu fico pensando, né? Ele está falando de 300 quilômetros por dia, né? Fizeram uma viagem de 3 mil quilômetros lá, no caso. E alimentação? Então, a alimentação é bem boa, né? Feijão não existe. Eventualmente, arroz... Eu ia sentir falta. Eventualmente, arroz com ervilha, com um pouco de sal e tal. Na Etiópia, pimenta. Mas pimenta que se você... Eu ia gostar. Eu gosto de pimenta. Olha, é difícil dizer que alguém consiga comer, com os nossos costumes, a pimenta que tem ali. É puxado. É puxado? É puxado. E, na Namíbia, uma característica muito interessante que eu vi, tudo muito barato. E os pratos enormes. Você não consegue comer tudo o que tem nos pratos. E a comida é boa? A comida é boa. A comida é bem... Você não estranhou, não estranhou, sim, o tempero? Olha, não, não, não estranhei. Em alguns lugares, um pouquinho mais de pimenta, mas não estranhei. Mas, por exemplo, tem carne de porco, eu comi bastante frango. Em um lugar ou outro, eu comi carne de caça. Segundo eles, não é caça. Segundo eles, foi produzido em fazendas específicas para essa finalidade. E eu comi, na verdade, não foi enganado. Eu pedi, eles chamam de Game Grill. Eu achava que era carne normal. Aí, quando veio, veio carne de zebra, de kudu, de oryx, né? Como já estava na mesa, estava pronto, então eu experimentei. Mas, depois, nos outros restaurantes, eu tomei o cuidado de não pedir, porque, como eu sou naturista, eu não quero consumir esses animais. É verdade. Concordo com você. Nós temos tantas oportunidades de comer os animais que nós já criamos, né? É verdade. A carne desses animais que nós já criamos. Mas a carne da zebra é gostosa? Olha, a da zebra é muito saborosa. O do kudu parece fígado. O do oryx é um pouquinho mais dura, mas é saborosa também. E tem mais um outro animal que tem. E porco, carne suína. É normal como a nossa. É? Normal como a nossa, né? Tinha uma fazenda também de crocodilo. Mas eu não quis comer a carne do crocodilo, né? Eu comi uma carne normal. Aí vem batata doce frita, como se fosse batatinha... Aquela batatinha... Batatinha frita. Chips, né? Chips, né? Então, vem bastante aquilo. Em alguns lugares vem pirê, de batata. Enfim. Normalmente, assim, tem uma coisa que eu gostei muito lá. Um molho de pimenta doce. E é uma delícia. É? É uma delícia. Não trouxe a receita, né? Eu achei... Ah, infelizmente... Infelizmente, não trouxe. E nem perguntou como que faz também. Ah, eu vou dizer um pouco pra você. Eu estava tão... Envolvido. Tão focado. Com o sabor da pimenta. É. Estava tão focado, querendo, molhando, ver se tinha alguma coisa pra fotografar. Que terminei não trazendo, né? Mas fizemos diversas experiências. Entramos no mar lá de catamarã. Os flamingos vêm pousar no barco. Os lobos... O lobo marinho sobe no barco. Você vê ele assim, junto contigo. Mas ele não é... Agressivo? Agressivo. Olha, eu não vi nenhum sinal de agressividade. Aliás, ao contrário. É um bicho muito dócil. É? É um bicho muito dócil. Ai, que bom. Mas é... São tudo experiências, né? E uma viagem que estava aí já programada praticamente uns cinco anos. E deu tão certo. Deu muito certo. As pessoas com quem eu fui maravilhosas. Pessoas queridas, abençoadas. Uma harmonia incrível. Pessoal muito bom. Todo mundo se entendia. É, sim. O nosso coordenador não teve nenhum desentendimento, na verdade. O nosso coordenador é uma pessoa experiente, espetacular, né? E tivemos que botar em prática o nosso conhecimento de inglês lá, porque lá o pessoal fala cerca de 30 dialetos, né? E também falam o africano, que é uma mistura de... Não falam português, então a língua portuguesa. Não. Eu encontrei dois angolanos, um na Etiópia e o outro na Namíbia. Que mais ou menos arriscavam. Isso. Que falam português, né? Que falam. Angolanos falam português, né? E encontrei uma brasileira no transfer e na Etiópia, em Addis Abeba. No mais... Graças a Deus, né? O pessoal falou na africana e falando dialeto, né? Então, se você não falar inglês, você passa por lá. Até isso você teve que se preocupar, então. Ah, sim, né? Mas eu já apanho nessa área já faz muito tempo, né? Porque eu já tive... Já apanha. Já tive em alguns outros países também, então já tive a oportunidade de aprender um pouco e... E a gente sobrevive. Com certeza. Luiz Gonzaga, eu quero deixar você bem à vontade. Se eu não te perguntei alguma coisa, fique à vontade, pode falar. Olha, agradecer mesmo por essa oportunidade que é tão importante, né? De a gente divulgar o nosso trabalho. Se não for por você e por atitudes como essa, a gente não tem oportunidade de divulgar aquilo que a gente faz, né? E é uma atividade que eu gosto muito, que eu amo fazer. E fico feliz quando as pessoas veem e as pessoas sentem o que eu sinto nesse trabalho. Alegria do... Eu penso que quando eu estou na natureza e quando eu estou fazendo essas coisas, eu estou mais perto de Deus. Amém. Então, eu gosto muito de fazer isso para o ano que vem, se os meus projetos derem certo. Quero ver se eu consigo pegar a travessia dos guinus lá no Quênia e na Tanzânia. Mas por enquanto é um projeto. E para as pessoas que se interessarem pelo nosso trabalho, se interessarem pela boa fotografia, por uma fotografia com boa definição, eu estou à disposição. Se alguém também quiser... Patrocinar o trabalho dele também? Também, isso será muito bem-vindo. Se alguém quiser convidar para a gente falar sobre fotografia, sobre algum evento, alguma coisa, estamos também à disposição, seria um prazer. Ótimo. Então, e quando eu estiver ainda com o trabalho das fotografias um pouco mais elaborado, vou te mostrar previamente. Se você achar interessante, a gente pode trazer. Ótimo. Muito obrigado a você, muito obrigado às pessoas que assistem. É uma alegria sempre estar por aqui. E eu te agradeço imensamente. E muito feliz também que você gostou da viagem. Que foi bem produtiva. Gostei bastante, votei bem feliz e com vontade de ir novamente. Olha só, passou frio e tudo, mas tem vontade de voltar. Isso é bom. Comeu pimenta. Queimou a boca e tanto pimenta, mas está com vontade de voltar. Mas isso é gostoso, né? A gente se faz parte da vida e de tudo que nós queremos seguir, que é a história. Fazer da nossa vida uma história também. Eu vou para o comercial, na volta, cozinha. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro A minha culinária de hoje é o macarrão bagunçado ao creme de leite da Tamires Eu amo essa culinária Que vale a pena você também fazer, experimentar E tenho certeza que você vai gostar Para o nosso macarrão, nós vamos utilizar 300 gramas de macarrão Tipo aquela massa caseira que você compra no mercado, ok? Nós vamos utilizar Para o molho do macarrão 150 gramas De carne de frango Da coxa Porque é a carne que eu acho mais saborosa 4 colheres de azeite 1 tomate picadinho Sal para a nossa culinária Milho verde com ervilha 200 gramas De molho de tomate 1 caixinha De creme de leite E mais ou menos 30 gramas de queijo ralado Fica a seu critério também se quiser Ah, nós vamos utilizar Não está aqui Nós vamos colocar alho também Eu já vou colocar aqui a nossa massa Para cozinhar Olha, sal é a gosto, viu gente? Porque eu não gosto nada salgado, nada gorduroso Nada muito doce Então O sal fica a teu critério também É a gosto Agora eu vou deixar isso aqui cozinhar E nós vamos começar já a fazer o nosso molhinho Porque tem que fritar a carne, ok? Aqui eu vou colocar O meu azeite Tira bem Porque geralmente Quando nós colocamos os ingredientes assim Já está tudo na continha certinha, tá? Então aqui Eu vou colocar O franguinho Não vou usar muito Aqui nós vamos deixar fritar Um pouquinho E depois nós vamos colocar O alho Que eu gosto muito de alho na comida Hoje eu não vou colocar cebola Mas pode colocar Cebolinha verde também pode colocar Esse aqui é o macarrão rapidinho É aquele que você chega em casa Tá com muita fome Então É rápido pra você fazer, ok? Aqui Já está Então a carne E o tomate Já desmanchou o tomate Agora eu vou colocar Vamos colocar o restante dos ingredientes Esse aqui está pronto Né? O molhinho também É só para que eles possam Se integrar Vamos deixar isso aqui Cozinhar um pouco E depois nós colocamos O creme de leite no final E o queijo também pra Eu gosto de colocar o queijo Até no molho Você pode colocar Da forma que você quiser, ok? Então é isso Agora vamos deixar cozinhar Agora eu vou colocar o meu queijo Eu gosto desse queijinho aqui Esse parmesão Mas só que você não pode salgar muito o olho Porque o queijo é salgadinho, tá? Aqui Já vou desligar E vamos colocar O nosso creme De leite Fica uma delícia Aqui Se você quiser colocar a pimenta Pode colocar Agora Nós vamos pôr É A nossa massa Vamos ver se eu consigo pôr aqui Pegar mais um garfo Para Mexer a nossa massa Olha que delícia, gente Eu gosto da massa Com bastante molho Tá bom demais, não está? Agora Eu vou passar para um refratário Aqui está Macarrão Ao creme de leite Bacunçado Da dona Tamires Gente, eu amo esse macarrão Só cuide sempre com o sal Por quê? Porque O queijo é salgadinho Né? E você não pode deixar a sua comida muito salgada Aqui está o nosso prato do dia Agora Vou experimentar O meu macarrão Esse ficou maravilhoso Aqui está a minha culinária No dia de hoje Saborosa Pode fazer em casa Vocês vão adorar E o programa da Tamires Vai ficando por aqui Deixo meu beijo Um abraço Um abraço Muito obrigado Pelo carinho E pela atenção de vocês Por favor Entre lá no meu canal No Youtube Curta o nosso trabalho Curta esse bate-papo Aqui com o Luiz Gonzaga Esse fotógrafo artístico Que faz viagens lindas E sempre trazendo Muitas coisas boas Para a gente Muitas informações Nós podemos viver 90 anos 100 anos E não ficamos Não vamos saber de nada disso Né? Mas ele traz as informações Então é isso Um beijo para todos vocês Eu volto a qualquer momento Com mais uma edição Do programa da Tamires Somente para vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança